valendo olá meus amigos adiúson bom seguinte chegaram três tênis chegou o pônei pônei muito legal bem forçadão olha a etiqueta pônei e olha aqui atrás ó esse não vai desfocar demorou demais vou acabar assistindo o vídeo tá aqui o pônei chique no último todo de veludo muito chique número 41 42 olha que legal pônei esse é top bom vamos lá então chegou também nada mais nada menos e o tiger asics tiger olha aí ó e até a etiqueta aqui cara ó asics etiquetinho livrinho ó toda chique nos últimos olha a etiquetona aqui na língua deixa eu abrir aqui show desamarrar aqui e olha aí ó e dá uma olhada que xícria ó ó e 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 olha aí não é a six e e e olha aí maladão é na verdade agora que eu caí caí na real deixa eu agora que eu caí na real ó a coleção de aces está aumentando ó a coleção de quer ter mais aces não ó eu tinha um outro aces ou não tinha esse é de camurça olha lá dentro aces sola gel esse aí é xícara ó aces tiger méxico e e agora esse aces aqui ó maladão fechou hein bom seguinte veio também olha aí isso gente isso aqui é o pône é puma o que Yuri suede puma suede a lingueta aqui é couro cara ó couro bicão da hora couro também macio ó meu esse aqui ó e atrás ó o logo bem perfeitinho isso aqui não é pirata não cara esse aqui é original logotipo puminha aqui atrás ó ah fala a verdade hein pode ser chique cara olha aí ó puma suede isso aqui ficou chique na coleção hein isso aqui ficou chique na coleção e qual é o outro mesmo Yuri só isso mesmo só isso mesmo e o boné não não foram três ah o pône o tiger e o puma e o puma ah verdade 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 e pra quem não sabe foi embora o Mizuno M-line foi embora ah mas aqui ó hoje eu dei um rolê com o pône de couro esse pône aqui é chique cara meu super olha aí ó tiro ao estar vou colocar ele aqui ó pra não ficar jogadaço né entendeu e é isso aí beleza e eu quero dar um toque pra vocês que tá chegando aí o o Jordan amarelo e preto sim Jordan amarelo e preto e um Armex Louis Vuitton um Armex Louis Vuitton marrom de couro branco e vai chegar também qualquer outro qualquer outro qualquer outro ah um Jordan Dior um Jordan Dior um Jordan preto e amarelo que nem o CT sabe o que é o CT aquele aquela faixa da CT e um Louis Vuitton Ayer Ayer beleza assim que chegar a gente dá um toque o quadro da parede caiu e a gente vai colocar ele de novo lá na parede pra não ficar largado ó treviscote aí ó tá vendo falei pra você sabe que isso aqui é pisada na escola né Yuri brincadeira hein brincadeira beleza é isso aí finalizando mais um vídeo e vamos lavar a louça agora valeu é isso aí Obrigado.